Hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo simples, uma receita simples com ingredientes barato e que fica delicioso para tomar com café da tarde. E para você que está chegando agora e ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa o seu like no vídeo. Eu começo a receita com 3 claras e agora eu vou bater até ficar em ponto de neve. Se quiser fazer a receita desse bolo sem utilizar a batedeira, pode, só que demora um pouco mais para a clara chegar no ponto mais firme. E no final precisa ficar assim, nesse ponto. Agora vou transferir para um outro recipiente e reservar para a gente usar essa clara só no final da receita. Em seguida vou adicionar 3 gemas, 1 xícara de açúcar, 180 ml de óleo. Vou bater mais um pouco até a mistura ficar homogênea. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de amido de milho, se não quiser usar o amido de milho ou se você não tiver em casa, no lugar dele você pode colocar mais 1 xícara de farinha de trigo. 1 xícara de leite em temperatura ambiente. Vou bater mais um pouco, só que antes eu vou retirar esse gancho da batedeira e vou mexer um pouquinho a massa com a batedeira desligada para não espalhar muita farinha de trigo. E agora vou colocar as claras que eu havia reservado no início da receita. E aqui a gente precisa ter bastante cuidado para não mexer demais a clara e perder toda a leveza da massa. Então a gente mexe bem delicadamente, sempre de baixo para cima. Por último, vou colocar o fermento em pó. Na verdade, o fermento era para eu ter colocado antes de ter adicionado as claras em neve, mas eu acabei me esquecendo, por isso que eu estou colocando aqui nessa etapa. Mas eu vou mexer com bastante cuidado. Então na sua casa, quando for fazer o bolo, coloque o fermento antes de adicionar as claras. E agora é só despejar a massa numa forma quadrada e untada com margarina e farinha de trigo. Se você preferir, pode utilizar também uma forma redonda. Vou levar para assar com forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Mas esse tempo vai depender muito da potência do seu forno, podendo variar para mais ou para menos. Quando estiver assado, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Bom pessoal, eu acabei de retirar o bolo do forno e aqui ficou assando por quase 40 minutos. Agora eu vou cortar um pedaço para vocês. Esse é o resultado final e apesar de ser uma receita simples, o bolo ficou bem fofinho. No final desse vídeo, vou deixar outras opções de receita de bolos caseiros. Então se você gostou da receita, não esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo para todos que conhecem para ajudar na divulgação do meu canal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.